Música Olá no ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O volume de vendas do comércio varejista aumentou 3,6% em agosto na comparação com o mesmo mês de 2016. É a maior variação mensal desde que essa recuperação começou em abril. Os destaques foram os móveis e eletrodomésticos, cujas vendas cresceram 16,5% em relação a agosto do ano passado. No acumulado do ano, o aumento do varejo foi de 1,7% e nos últimos 12 meses, 2,3%. Os números estão na pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE. A mais completa pesquisa sobre o Brasil rural começou. Na primeira semana de coleta do Censo Agro 2017, mais de 40 mil questionários foram respondidos nos quase 2 mil municípios onde a operação já está em campo. Um retrato do campo feito de números. Este deve ser o resultado do Censo Agropecuário 2017. Mais de 18 mil recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já começaram a coleta de dados, que vai até fevereiro do ano que vem. Os pesquisadores vão visitar mais de 5 milhões de propriedades agropecuárias em todo o país. Com o Censo, o IBGE vai reunir informações atualizadas sobre o perfil rural do Brasil. Quais produtos colhe, que animais são criados, quem são os trabalhadores e como vivem. A maior parte dos entrevistados devem estar em propriedades como esta, mantidas por agricultores familiares. A dona Linda Cimaria colhe batata, tomate, hortaliças orgânicas, entre outras variedades. A produção é vendida em feiras da região. Tudo cultivado, orgânico, posso comer tranquilo, posso dar para os meus netos, que não tem problema nenhum. E o melhor de tudo é os meus clientes, que ficam muito felizes com a minha produção. E é daí que eu tiro o meu sustento da minha casa e ajudo um pouquinho as minhas filhas. E tiro o retorno para dentro da terra de novo. O último Censo Agropecuário concluído no Brasil é de 2006. O retrato do campo, naquela época, mostrou que mais de 70% dos alimentos que chegavam à mesa da população eram produzidos pela agricultura familiar, como a da dona Linda C. A ideia do levantamento é criar políticas públicas que atendam a esses pequenos agricultores. À medida que as informações forem sendo divulgadas, o produtor da agricultura familiar vai se reconhecer, a diversidade existente no meio rural brasileiro vai ser retratada, e tanto o produtor poderá aumentar a sua produtividade, conhecendo informações a respeito do seu trabalho, quanto os governantes poderão estabelecer políticas públicas para que haja melhoria das condições de vida no campo e também aumento da produtividade dos agricultores familiares. O Censo também vai levantar dados sobre o crédito e seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e flora e uso de agrotóxicos. Os recenseadores estarão sempre uniformizados, como os que vimos na reportagem. Além do colete, eles usam um crachá com dados pessoais e levam um dispositivo móvel de coleta para a aplicação do questionário. E ainda falando em agricultura, foram suspensas nesta terça-feira as licenças de importação de leite do Uruguai. A decisão foi anunciada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e vai valer até que seja concluída a rastreabilidade do produto. De acordo com o Ministério, a decisão só será revista se for comprovado que todo o leite vindo do Uruguai para o Brasil é de fato produzido no país vizinho. O Brasil também vai enviar uma missão técnica a Uruguai para tratar do assunto. Mais R$ 33 milhões para reforçar o serviço de atendimento móvel de urgência. Os recursos são destinados para custeio e melhoria do SAMU em municípios de todas as regiões do país. SAMU 192, qual a sua emergência? Assim começa o atendimento na Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Brasília. Do outro lado da linha, alguém precisa de ajuda. A ligação é atendida por técnicos que identificam a emergência. Se necessário, o paciente é transferido para um médico que avalia a gravidade da situação e inicia um atendimento. O médico orienta o paciente ou a pessoa que fez a chamada e aciona uma ambulância para atendimento. As ligações são gratuitas. O médico acolhe cada um desses chamados e orienta a população ou encaminha uma ambulância mais próxima do local, uma ambulância básica ou uma avançada. O objetivo do SAMU é diminuir o agravo do paciente, estabilizá-lo, evitar que ele sobrecarregue muitas vezes uma UPA ou um hospital. E se for necessário encaminhar para a UPA ou para o hospital, que o paciente chegue mais estável. O SAMU está presente em todo o país e alcança 81% da população brasileira. São mais de 3.200 ambulâncias habilitadas pelo Ministério da Saúde. O serviço conta também com motos, aeromédicos e até lanchas. Tudo para garantir a rapidez no atendimento de mais de 168 milhões de brasileiros. E o governo federal quer ampliar e qualificar o atendimento do SAMU em 155 municípios do país. Para isso, liberou mais 33 milhões de reais. Esses recursos serão destinados a 241 serviços. Entre eles, 148 ambulâncias, 8 motolâncias, 2 aeromédicos, 1 ambulância e 7 centrais de regulação. Desses serviços, 57 ainda não recebiam recursos federais, o que sobrecarrega estados e municípios. Para que ele receba o veículo, que habilite o serviço, tem que ter a equipe médica completa, todos os profissionais, a escala de trabalho. É isso que nós estamos fazendo. Da hora que o município comprova que ele está prestando o serviço nas condições que nós estabelecemos, nós passamos a financiar o serviço com 50%, como em tudo no SUS, a responsabilidade da União é de 50% de financiamento. A partir de agora, esses municípios podem contar com o apoio do governo federal para oferecer atendimento de qualidade à população. É uma UTI, se a pessoa está aqui ou está lá no hospital, os recursos são os mesmos. Então a gente antecipa, na verdade, a colocação do paciente num ambiente de total condição, de qualidade de atendimento, de perspectiva de salvar a vida do paciente. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.